1º de abril de 2020 Visão do grande choque que sobrevém a terra depois do arrebatamento da igreja Bem, povo abençoado, agora é 13 horas e 41 minutos Agora é 1h da tarde e 41 minutos no horário da África Oriental E isto está vindo até vocês como uma mensagem urgente do Senhor Uma mensagem urgente de emergência da parte do Senhor O Senhor Todo-Poderoso falou comigo O Senhor, o Deus de Israel, Jehovah, meu amigo O Senhor dos Exércitos O Comandante dos Exércitos Celestiais Jeová Elohim, Jeová Bará Jeová Ori, o Senhor, minha luz Mecadishken Jeová HaShopet O tremendo e justo juiz de Israel O bendito de Israel Ele falou comigo A segunda conversa a respeito do arrebatamento da igreja Então, o Senhor, Ele me fez adormecer aqui hoje, nesta manhã Por volta das 10 horas, por aí E então, Ele trouxe um pedaço de papel muito perto dos meus olhos Um pedaço de papel branco E então, Ele começou a escrever lentamente Eu posso ver o dedo dele escrevendo lentamente Escrevendo arrebatamento E quando Ele escreveu arrebatamento O dedo dele escrevendo arrebatamento Lentamente Nesta manhã, por volta das 10 horas aqui E Ele escreveu arrebatamento E Ele escreveu em um pedaço de papel branco E eu pude ver os seus dedos escrevendo A sua mão e o seu dedo escrevendo com uma caneta Na folha branca de papel Arrebatamento E então, depois disso Eu vi muitas pessoas correndo Elas estavam correndo em todo o mundo Muitas pessoas começaram a correr Elas estavam correndo em toda a terra Correndo Correndo para fora das portas Correndo para fora dos prédios Elas estavam correndo para fora das portas Correndo Havia um estado de terror E de choque que consumiu a terra Eles estavam correndo E enquanto eles estavam correndo Eles estavam dizendo Jesus veio Jesus veio Jesus veio Jesus veio Jesus veio Jesus veio Eles estavam por toda a terra Até mesmo os lugares onde era a noite As pessoas correram para fora Então agora o Senhor revelou para mim Exatamente como vai ser As pessoas irão correndo para fora das portas As pessoas irão sair correndo para fora Em todos os lugares Em cada casa As pessoas estarão correndo para fora E gritando Ai, ai, Jesus veio Jesus veio Porque alguns deles Os seus amados tinham partido Novamente Por volta das dez horas Apenas duas ou três horas aqui O Senhor me feriu E ele escreveu Ele apresentou um pedaço de papel Muito próximo Menos de trinta centímetros da minha face E ele escreveu com a sua mão Arrebatamento Bem devagar A maiúsculo E o restante em letras minúsculas A, P, T, U, R, E A, R, R, E, B, A, T, A, M, E, N, T, O A primeira é A maiúsculo Ele escreveu lentamente Arrebatamento Lentamente E enquanto ele escrevia Então repentinamente Ele me levou por toda a terra E então eu vi muitas pessoas correndo As pessoas começaram a correr por toda a parte Correr para fora dos prédios Onde era dia eles corriam para fora Onde era noite eles estavam todos correndo para fora Gritando As pessoas estavam gritando em toda a terra A terra inteira estava gritando E eles estavam dizendo O Senhor Jesus veio Jesus veio A terra inteira estava gritando Jesus veio Porque alguns dos seus amados partiram e deixaram as suas roupas lá O Messias está vindo Sem santidade ninguém verá o Senhor Somente aqueles que receberam Cristo Jesus E são nascidos de novo Bem Eles entrarão no reino do céu Somente aqueles que se arrependerem E se apartarem Totalmente do pecado Você pode ver Você pode ver Como que está a situação Nos seus noticiários Você pode ver As palavras da minha língua Vocês podem ver O que eu fiz com esta terra Nos seus noticiários As minhas palavras Estão se cumprindo Nas suas notícias agora E esta aqui também Vai se cumprir As pessoas estavam correndo em toda a parte Correndo para fora Dos escritórios até o térreo Pegaram os elevadores E alguns de escada Jesus veio Jesus veio Jesus veio Aqueles de onde era a noite Eles saíram correndo para fora Dos seus apartamentos E tudo isso Indo para as praças Em lugares abertos Gritando e chorando Que Jesus tinha vindo E que eles tinham ficado O Messias está vindo Este é aquele a respeito De quem a Bíblia escreveu Está escrito na Bíblia Que naqueles dias Eu enviarei para vocês O profeta Elias Para preparar vocês Antes que o grande e terrível dia Do Senhor chegue Para que eu não Fira a terra Com maldição Vocês podem ver A maldição Que está nas suas notícias Agora Por não obedecer E por tentar Me caluniar Agora vocês podem ver O que é que os dois profetas Do Senhor fizeram com a terra O Messias está vindo Tenha certeza De que você seja santo Que a sua sabedoria Te ajude nisto Obrigado Shalom O Messias está vindo Obrigado.